Muito bem observado, Adhemar, a abertura dessa CLI deu entrada na Câmara de Vereadores, foi proposta aí pelo conjunto da obra aí, né? Por entendermos que devemos dar a transparência à população de Lagoa Vermelha, em um pedido muito especial do vice-prefeito Eder, direcionado a mim, como líder do governo, repassei os demais colegas vereadores. A ele mesmo pediu. E aí, nessa conjuntura aí, todos os vereadores acabaram assinando junto. Até na sessão, todos os vereadores assinaram junto, porque a gente entende, tem que ter transparência nessa hora, tem que ter imparcialidade nessa hora, e a limpeza começa dentro de casa, e a gente espera o mais breve possível sanar todas as dúvidas que vieram a surgir. Exatamente. Até porque um dos principais papéis da Câmara de Vereadores é a fiscalização. Com certeza, e não diferente nesse momento, né? Na verdade, a gente foi até pego de surpresa por essa situação. Todo mundo pego de surpresa. E entendemos que é um ditado antigo, que veio na memória. Quem não deve, não teme. E é importante que se tenha a clareza o mais breve possível.